Então eu sou psicanalista, tudo bem? Eu me formei em psicanálise em São Paulo, na sociedade brasileira e eu não tenho um grande aprofundamento em relação à filosofia e mitologia mas a ideia é que a gente pudesse fazer um fecho com a psicanálise e tentar compreender a noção dos mitos e dos personagens dentro da condição psicanalítica meu trabalho é essencialmente com clínica e eu dou aula no Instituto em Campinas de formação de psicanálise e eu sou monitora num curso de Bion em São Paulo Bion, que é um psicanalista contemporâneo, ele já faleceu mas depois de Freud e Klein vem Bion, que segue bastante o pensamento freudiano eu vou tentar ser bastante breve, porque eu acho que vocês devem estar aí meio cansados mas é um filme belíssimo, né? Geralmente quando a gente apresenta em cinema e psicanálise a gente escolhe o filme, né? Alguma coisa que nos sensibiliza mas dessa vez foi ao contrário, escolheram um filme para que eu comentasse e isso me deixou impactada a princípio, porque eu não conhecia e depois muito grata, porque achei belíssimo o filme a história é muito rica e tem muitas nuances eu peguei um recorte para a gente poder conversar e depois eu quero ouvir vocês também então a primeira coisa que eu destaquei que eu vi um pouco nessa semana vocês falando sobre efigênia e por uma coincidência vocês falaram muito de Nietzsche, né? e não tem como, assim então ele tem um livro maravilhoso que assim falou o Zaratrusta e tem uma frase que eu achei maravilhosa o sofrimento diz, desaparece contudo, todo apetite quer a eternidade que era a profunda, profunda eternidade você passa? isso e nesse mesmo livro contém uma famosa frase Deus está morto há uma pergunta no filme os deuses realmente existem? bom, eu vou falar um pouquinho de mitologia e psicanálise porque são... será que dá para tirar aquele negocinho ali? bom, são duas áreas que se entrelaçam no caminho das palavras no discurso que envolve agora eu vou lendo aqui depois você acompanha lá, tá? hã? deu? então foi nosso de novo no discurso que envolve as questões da angústia e da tragédia da condição humana ambas se locomovem pelo caminho das representações dos aspectos inconscientes da mente Freud começou a aventura psicanalítica descobrindo o poder mágico simbólico da palavra a clínica verifica em que medida os afetos e as representações estão ligados em complexos laços simbólicos e como a expressão verbal opera nesse emaranhamento Freud foi um grande admirador e estudioso das fontes mais primitivas da evolução do homem tais como a mitologia, a filosofia, a literatura antiga a linguagem e a condição do inconsciente na estruturação da subjetividade humana é na fala dirigida ao outro que o sujeito se constrói e organiza seu corpo, seu desejo e seus vínculos a linguagem da mitologia é um repertório de narrativas transmitidas oralmente de geração a geração através do conjunto de mitos narrados ou cantados muitas são as definições e formas de abordagem dos mitos comecemos pela etimologia da palavra mito vem do grego mitos cuja tradução significa palavra, mensagem e discurso é uma forma de comunicação de caráter simbólico que procura explicar a origem e o significado do mundo um sistema de pensamento, de uma cultura uma forma de sistematização das questões do âmbito das angústias do ser humano em busca de conhecimento origem do universo, do homem, nascimento, morte são múltiplas as funções das histórias míticas baseadas em tradições e lendas uma perspectiva temporal indefinida envolvendo muitas vezes uma força divina o mito cumpre na cultura primitiva uma função indispensável expressa, acentua e codifica a crença protege e reforça a moral vigia a eficiência do ritual e de certas regras práticas para a orientação do homem não é uma fábula van, mas uma força criadora, um ingrediente vital da civilização humana como histórias sagradas, os mitos são muitas vezes endossados pelos governantes e sacerdotes e intimamente ligados à religião na sociedade em que é divulgado, o mito é geralmente considerado como um relato verdadeiro de um passado remoto dos antepassados em suas peripécias, conquistas e em suas relações com o âmbito dos deuses e dos humanos na Grécia antiga, a condição humana era vinculada à existência dos deuses olímpicos representações de forças e níveis da realidade transcendente o mundo era povoado por deuses que atuavam sobre a vida humana a cada momento e cabia ao homem viver da melhor forma possível conforme os desígnios divinos para uma vida harmoniosa em cada situação era necessário conhecer o âmbito de qual Deus se estava seus genitores, condições de seu nascimento, seu lugar na genealogia divina e agir de forma piedosa a ele, cuidar do sagrado a tragédia, que é o que acontece nesse filme, é uma forma transformada do mito em que alterações são feitas para que o relato se encaixe na escrita o mito é na verdade o conjunto de suas variantes, transmitido em diferentes versões e a obra literária pode ser entendida como recortes de uma ou mais variantes que se adapta à leitura que o autor faz de um determinado mito portanto, há uma diferença clara entre o mito e a tragédia uma tragédia não é um mito, ela é uma variante recortada e transformada estética e formalmente para a arte a tragédia compreende o relato de situações e acontecimentos terríveis que inspiram comoção é uma forma dramática cujo fim é despertar o terror e a piedade baseada no percurso do herói que termina quase sempre no acontecimento honesto, Ifigene num recorte psicanalítico eu pensei na personagem Ifigene usando um teórico que é Melanie Klein que foi uma das primeiras teóricas que eu aprendi, que eu me apaixonei por psicanálise por causa dela e ela diz assim, as relações de amor e gratidão são próprias da capacidade de percepção da realidade interna e externa em seus aspectos positivos e negativos responsável pelo reconhecimento da bondade e do perdão para consigo mesmo e com o outro essa questão, volta um pouquinho essa questão principalmente da percepção da realidade interna e externa que significa uma integração na personalidade que é o que a Ifigene mostra no final quando ela consegue reconhecer que não havia saída e ela sucumbe, ela aceita que a condição de morte dela poderia proteger também o externo ela não estava ali só pensando na condição dela outros personagens que eu fui aí construindo então, Odisseu Menelau e Agamemnon o que eu pensei um pouquinho? o Bion, que é o autor que eu tinha falado, que eu gosto muito nos esclarece acerca da destrutividade da parte psicótica da personalidade responsável pelo funcionamento mental apartado da realidade interna e externa diferente da Ifigene, então próprio do pensamento concreto, ausente de simbolização é o predomínio da coisa em si, sem representação que seria um congelamento de afetos, desligamentos segundo ele, são traços desse tipo de funcionamento mental uma preponderância tão grande de impulsos destrutivos que mesmo o impulso de amor é inundado por ele e transformado um ódio da realidade interna e externa que se estende a tudo que contribui para a percepção dela escuridão desejada, um terror de aniquilação iminente após as monstruosas atitudes, a que fica subjugado encontramos um rei envergonhado e deprimido sem esperança várias outras citações e situações no filme me tocaram então, apareceu assim precisamos ter paciência e confiança é bom viver na escuridão as mentes débeis traem estava cego, mas suas lágrimas curaram e figêmea sente uma brisa antes de chegar a um encontro com o pai a razão é maior que a força mentira versus a verdade que converte palavras em adagas a morte é para sempre o vento sopra antes da morte e Clique Teminestra lança um olhar de ira na última cena as minhas conjecturas toda a dor vem do próprio fato de viver Freud descreve a pulsão de morte que é um construto como uma pulsão biológica que pressiona para o retorno ao inorgânico o organismo reagindo a qualquer perturbação pela tentativa de reencontrar o equilíbrio como o prazer que advém das necessidades satisfeitas fome e a situação de ter matado o servo mas o conflito entre vida e morte poderia ser formulado em termos puramente psicológicos o nascimento já nos confronta com experiências das necessidades pode haver duas reações a essa experiência e ambas estão, a meu ver, invariavelmente presentes em cada um de nós ainda que em proporções variáveis uma dessas reações consiste em buscar a satisfação das necessidades é a sede de viver que conduz à procura do outro, do amor e finalmente a solicitude com respeito ao outro a outra é a tendência a aniquilar a relação a necessidade de destruir o self que percebe e experimenta vínculos assim como tudo o que é percebido uma grande dor sempre está presente quando a pulsão de morte está em ação representada pela mentira, pela escuridão pelo engano, pela traição a ameaça da morte é sempre vivida com uma grande dor e o sentimento de culpa que aparece no Agamon provém da ligação dessa morte com a pulsão de vida assim o trabalho da pulsão de morte suscita o temor a dor e a culpa no eu que deseja viver e permanecer intacto Agamon temia a morte de si mesmo como rei como líder e de seu próprio corpo quando a pulsão de morte predomina manifestam-se as perversões e as psicoses a fusão da vida e da morte psíquica pode adquirir diferentes formas e num desenvolvimento sadio a égide está sobre a pulsão de vida na pulsão de morte a inveja está entre os traços presentes e aí encontramos o cerne do conceito que é desligar-se e desinvestir que seria através da arrogância da voracidade, da rivalidade do triunfo, das certezas da inveja e dos envenenamentos enquanto a pulsão de vida é a capacidade de ligar-se e investir no outro amor, gratidão, respeito, consideração respeito às hierarquias na nossa clínica verdade ou mentira na sala de análise mais do que compreensão buscamos ser é na experiência com o analista verdadeiro e espontâneo que podemos nos tornar nós mesmos mais do que saber tornar-se a um polo em direção à verdade a sua verdade que busca sempre vencer os fenômenos equivalentes em direção à mentira o conflito entre a verdade e a mentira ser e não ser saber e não saber provoca turbulência emocional aí eu me lembro da conversa do Agamemnon com a Cliteminestra do Agamemnon com Menelau de Aquiles com Cliteminestra duplas lutando de alguma forma pela verdade não seríamos todos em alguma medida um pouco Agamemnon uma vez que vivemos a tentar harmonizar nossas partes opostas e nem sempre conseguimos se tomarmos as figuras de Aquiles e da Menon Menelau e Figênia Cliteminestra como uma unidade representativa de diferentes conteúdos mentais chegamos a vê-los como cidadãos de nosso próprio mundo inteiro ora violento e sob o domínio dos impulsos ora como aspectos civilizados e integrados da nossa personalidade impossível não nos identificarmos com esses personagens da tragédia presentes em cada um de nós somos todos seres errantes transitando entre eros e tânatos na travessia do patrimônio emocional humano a mitologia e a psicanálise se aproximam assim na busca da compreensão dos acontecimentos que envolvem as questões da tragédia e da angústia da condição humana retiram dos escombros a matéria-prima com que tecemos a arte de viver na intersecção de realidades e ficções os termos realidades e ficções trazem de início uma ideia de oposição uma vez que alguns definem mito e mitologia como algo imaginário histórias falsas fictícias fantasiosas e reais no entanto realidade e ficções podem não ser assim tão antagônicas em relação a psicanálise ambas são eixos da experiência psíquica são verdades emocionais e como já afirmava o próprio Freud no mundo mental os contrários não são contradição e os fatos do mundo externo são percebidos pela ótica das fantasias nesse sentido podemos dizer que as ficções ganham status de realidade o fascínio que as narrativas mitológicas exercem se der ao fato de proporcionar a busca de compreensão de nossas verdades psíquicas cada um de nós em sua trajetória rumo à constituição da própria identidade carrega na bagagem seus mitos transgeracionalmente transmitidos cabe-nos a tarefa de acomodá-los no tempo e espaço dos momentos da vida de modo a conhecer e respeitar o âmbito do divino e do humano o que segundo os gregos antigos norteia a justa medida os recursos do trabalho psicanalítico auxiliam a entrada em nossos templos mitológicos sagrados para que deles retiremos sabedoria gente acabou não quero deixar vocês cansados eu estou nesse pique porque infelizmente nós atrasamos muito hoje tem aquele trechinho eu selecionei uma música que é do Milton e do Chico para poder representar essas questões que eu estou falando leva uns três minutos vocês querem ouvir ou a gente parte para a discussão é a flor da pele vocês querem ouvir ou a gente vai para a conversa então vamos lá o que será que me dá que me vole por dentro dos céus que brota a flor da fé que será que me dá e que me sobe as faces que me faz chorar e que me salta o som o que não tem mais jeito de dissimular e que nem é direito ninguém refusar o que não tem mais jeito de dissimular o que não tem exercita nem boca feira o que não tem remédio nem boca feira o que não tem receita o que não tem receita de que ninguém está fora dessas condições de viver as perturbações as angústias os medos os ódios as vinganças então eu acho que nisso o mito se encaixa tanto para que a gente possa se pensar neles geralmente a gente prefere se pensar e figênia mas não o H menor está ali incrustado então vamos conversar acho que agora é com vocês Agamemnon é um covarde? covarde? é vocês acham que é um covarde? vamos pôr na roda vocês sentem o Agamemnon como covarde? uma leitura que eu faço é que o Agamemnon ele já perdeu uma guerra com o Troia então ele é um está com o ego ferido meio narcisista tem uma posição de poder destaque com o ego ferido como você chama? Jorge então ele pretende através do do rápido da Helena ir para a guerra novamente para tentar reconquistar esse orgulho ferido e eu acho que no universo grego você tem a híbris o orgulho excessivo como sendo uma grande falta e ele é punido por isso porque ele vai à guerra vai ser contra muitos homens uma glória pessoal o orgulho dele daí que vem esse sacrifício da filha imagino isso então é muito narcisista que quer expor ao risco ao genocídio todo o povo e pela glória pessoal tem uma frase que eu acho que eu li uma vez que é assim não se vai à guerra sem sacrificar por isso a inocência que lindo muito legal ele tem conflito eu acho que isso que é aparente que é diferente da postura do Odisseu que está numa rivalidade extrema com ele e que quer mesmo destruir o Odisseu está defendendo os deuses a vontade dos deuses e tem uma necessidade de poder de disputa bem evidente o que mais? Bom eu ressaltaria uma frase que não apareceu aí para quem não conhece o Sucilmar para que serve a mãe eu acho que foi uma frase muito marcante para que serve a mãe ela teve de romper com toda uma postura com toda uma exigência com toda uma subvenção que é exigida dela para poder defender bravamente a filha e eu acho que isso chamou muito a minha atenção ela lutaria com todos aqueles homens em prol da filha se a filha não a libertasse desta incumbência então assim acho que é para provar a incumbência para ressaltar a incumbência da mãe e o amor ela faz aquilo puramente por amor acho que vale a pena isso aqui no final é um ódio é grande acho que no final vira ódio pela carne uma transformação sofre uma transformação mas esse ódio mas esse ódio que aparece nessa ira no olhar dela no final é uma imagem muito marcante o vento que eles esperavam tanto que o filme todo é a espera pelo vento no cabelo dela assim com o periódico muito bonito muito forte essa cena é lindo e para suportar o luto esse ódio pode ser uma força importante para a sobrevivência dela naquele momento o mecanismo de defesa e o mecanismo de defesa é exatamente isso é para defender o eu para defender o ego para que ele possa sobreviver porque diante da morte de um filho que é sacrificado de fato para não sucumbir então aí a gente vê que a angústia a ansiedade ou essa pulsão de morte ela também ligada à vida é uma defesa útil a raiva a agressividade pode ser útil parece que esse filme tem uma sequência da elétrica que aí é a vingança dela eu queria fazer um pouco o problema mas não consegui achar o filme para assistir e você viu que tem várias versões que tem ou que esse gênio não morre eu vi que era de 83 esse é ainda mais antigo e o que acontece com ela com a damenon você sabe não 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 eu não vou contar vai estragar tudo agora não fala não eu fiquei curiada por causa da vingança a partir do momento que ela sabe do sacrifício da efigiene ela já entra em luto parece que preto preto já muda o humor dela exatamente é muito bonito acho que toda a representação é muito linda então deixa eu contar a história o importante de saber oi quem é você Raul Rosato ai Raul prazer ele é o chefe ele é o chefe é são muito anteriores aos trágicos os trágicos são do século quinto os mitos são de milhares de anos anteriores a isso inclusive o mito do sacrifício do irritável primogênito aparece em um monte de culturas é na própria da vida ainda bem que não tem mais então o que acontece é o seguinte será que não tem não é não acho que deve ter bom isso é importante saber que cai naquilo que ele falou que o homem grego se ele passasse do métron na medida a vingança vinha por gerações é a justa medida se passasse da justa medida a vingança vinha por gerações então o que acontece a história continua a tragédia então não para aí é sobraram alguns textos dos práticos aí o que acontece a pt menestra fica durante 10 anos armando a morte no momento você vai contar você vai contar vai contar ah não é o seguinte não vai ter um filme bom que nem esse contando essa história não vai mesmo não vai contando e depois é que não vai ter filme tem um texto grego que é do esquilo que vai contar mais ou menos isso mas as histórias mas você podia fazer uma peça então ao invés de contar então a peça é que seja legal a peça é saca conta conta aí o que acontece existem várias versões uma que a pt menestra se uniu como amante ao egisto que é primo do agamempo e armaram uma cilada para ele uma outra versão é que quando ele chega no palácio que ele volta de troia depois de sair vitorioso 10 anos de batalha ela prepara ela prepara para ele um roupão que tem as as mangas costuradas ele veste aquilo fica sem movimento nos braços e ela com uma machadinha mágoa da mesma curtiu só que você não vai curtir a próxima etapa daí o Orestes que é esse menininha que aparece é isso é triste ele volta e mata a mãe mas porque ele precisa ele precisa matar a mãe ele precisa vingar o sangue do pai o banho de sangue não acaba gente porque tem que fazer é a mesma coisa ele tinha que a Evigênia tinha que morrer ela tinha que matar ele é a peça é sábado às 2 com o resto da noite a nossa peça mas ela trata de outra questão ela trata de ela em geral assim mas eu tenho que contar você me desculpe entendeu não vai ter um filme que vai contar isso o eletra é próximo não conta o eletra é o trio não vai ter esse detalhe todo aí e o interessante é que antes do HVN já tinha um banho de sangue entendeu tinha outro banho de sangue o sangue ele vem rolando assim as tragédias são motivadas assim ele morre no final no final ele morre só um detalhe que eu gostaria de falar gente antes de tomar demais a conversa eu passo a palavra de volta é que é o seguinte em 2004 teve a Olimpíada em Atenas se não me engano 2004 2004 e 2004 e daí na Olimpíada sempre tem aquele desfile inicial naquele desfile em que as pessoas mostram o que elas têm de melhor para o mundo e tinha um tipo de carro alegórico assim e lá está o rei Agamemnon nesse carro alegórico porque ele uniu as cidades e estados gregas e fundou uma nação olha que interessante então para os gregos o Agamemnon é um herói olha que coisa é tem um carro alegórico e ele é o cara que tem que fala ali ele está com um papel claro que ele vai ler e falou olha este é o carro do rei Agamemnon que uniu as cidades e estados e que um dos fundadores segundo toda a crença né do estado grego porque eram cidades todas umas que ficavam guerreando com outras outras né daí chega o carro que une foi incrível não estou fazendo a defesa dele pelo amor de Deus mas isso porque ele morre mas ele vive mas eu acho você fala de não fazer a defesa mas eu vou fazer a defesa dele porque ele vive num conflito né a trans pelo menos no filme eu não conheço profundamente a história mas dá para perceber que ele vive nesse conflito né entre ser esse líder esse rei e humano né quer dizer essa coisa que vai ali por isso que eu percebo é o sofrimento né mas que que eu achei interessante por conta da psicanálise porque é isso que a gente vive também a angústia tem a ver com conflito o Freud começou a psicanálise por conta de conflito se o homem não existisse né se não existisse conflito no homem não existiria a psicanálise né e aí né nos mitos isso aparece com muita clareza eu percebo aqui quem paga a conta é o inocente o justo né o modo espiantório né mas se a gente pensar em conteúdos mentais né eu nem conseguia se fiquei tão angustiada durante o filme que no finalzinho até fiz uma piadinha de humor com a Pichela eu falei viu eu nem queria que morresse nenhum primogênito nem político eu só queria que eles fossem condenados a usar mas voltando lá no personagem eu me peguei pensando que saída Agamemnon tinha exatamente porque o crime do narcisismo da ambição narcisista dele ele já tinha cometido quando ele se dá conta disso é na hora de pagar a dívida o que ele pode fazer ele se dá conta de que não tem saída não tinha se ele tenta salvar a filha vai morrer todo mundo não tem o que fazer ele diz isso no filme né sim ele explica e ela também diz isso né ela aceita isso ele já caiu uma questão inevitável né do destino que já chegou no que já teve uma causa e tem um desfecho agora exatamente desfecho inevitável é ele tem que obedecer a ordem dos deuses né ele tem que obedecer o que o oráculo o oráculo lá fica só de preto lá fazendo papai de morte não fala nada não fala nada não fala nada não fala nada é e em quantas situações a gente também não fica assim sem saída né e que oi esperando o vento esperando o vento eu não entendi algumas partes tem uma hora que ele manda a carta então ele se arrepende não é ele manda a carta e aí o irmão dele intercepta essa carta exatamente na carta do arrependimento ele intercepta e não deixa chegar até ela então ele queria dar um jeito de escapar ele ia desistir ele chegou a ponto de querer desistir só que daí o Menelau viu e não deixou mas peraí mas aí tem uma continuidade aí quando ele percebe ele ainda vai até lá pega o cavalo quer dizer pede pra vir o cavalo ele não chega a subir no cavalo porque ele sai é tão bonita essa cena porque o Menelau sai por uma porta ele sai por outra essa representação é tão interessante e aí ele sai com a carta determinado a entregar manda-se lá o cavalo mas aí quando ele vê aquela comoção ele cede é lindo isso né então você vê que é de novo o conflito mas a partir dessa cena ele assume é lindo se não fosse trágico na verdade tudo isso está acontecendo por causa do Menelau por causa da esposa da Helena eu acho que isso daí é só os interfúgios né é interessante a questão é mais profunda ainda é uma questão de luta política toda a economia é baseada na pilhagem então vamos lá e pode ir em Troia para pisar lá para pegar o ouro de lá e também a glória é pessoal na verdade foi porque o pai foi lá e pegou a Helena que na história a Helena era uma mulher muito cobiçada muitos homens queriam a Helena e o pai dela que também era o pai da tritemunestra deu que ela tivesse a liberdade de escolher dentre os pretendentes qual deles ela escolheria e quem ela escolhesse o pai para não ter briga foi sábio falou assim todos os outros vão ter que socorrer em qualquer momento esse escolhido e ela escolhe a Menelau aí o que aconteceu o pai foi lá e pegou a Helena de Menelau todo mundo se reuniu para ir buscar a Helena só que nesse no meio do caminho lá em Aulis o Agamena foi lá e para ajudar matou uma corsa que era pertencente à divindade que era a Artemis aí a Artemis teve que comprar um preço por isso e aí tudo foi uma coisa tragédia uma coisa abençoada eu fiquei pensando se Menelau faz isso de boa tipo tá me trocou curtir o outro lado porra mais de um outro sabe o poder junto né aproveitou e ele recupera a Helena ele recupera a Helena depois de 10 anos eu fiquei pensando nisso foram 10 anos mas era uma mulher não tá então mas tem uma outra que você gostou da história tem um filme dirigido por esse cacoianes também que é maravilhoso que se chama as troianas isso daí é fantástico também a gente tá escolhendo entre as troianas e o ifigênio as troianas é depois que arrasaram com Troia daí estão separando as escravos e daí a Helena do Menelau chega e pega a Helena de volta tá disposto mas eu não vou contar você não vai gostar e a Gabela ainda comete mais uma ofensa a esposa dele é mais uma ofensa a esposa dele não vai falar qual é não se você quiser eu falo ela quer pesquisar se você quiser eu posso contar é que a gente tem chance de discutir né uma outra questão bom não posso falar na hora de prender a Helena que ele tá disposto a matá-la vou matar essa mulher ele chega perto da Helena abre a roupa assim mostra todos os atributos daí o que ele disse vou matar mas não agora essa não é pra ele gente que academia que essa Helena malhada ela faz a defesa dela inclusive a Helena é a que tem a minha mestra que é a matriz grega a Irene Papas ela que faz ela que faz ela que faz ela fez os personagens principais ela fez os personagens principais e daí ela foi eu não tive culpa eu sou uma inocente ele me matou exatamente eles com Deus e daí o Agamemnon o Agamemnon também traz a Cassandra como escrava e faz o que ele termina essa recebê-la em casa trouxe lá mais uma mulher pra casa mais uma mulher e a Cassandra não era qualquer uma ela era filha do rei primo ela era princesa a irmã de Paris a irmã de Paris e ele ainda traz ela e fala pra ela você cuide bem dela então vocês estão falando dessas questões dos mitos mas eu tô o tempo todo pensando na psicanálise como aparece o Édipo como aparece são todos quer dizer todos os mitos entrelaçados então a coisa não tem fim porque é humano o mais importante a gente lembrar que qualquer história foi construída é construída por uma mente humana quer dizer todo o roteiro toda a condição de ser Deus não ser Deus ser servo como ela fala uma hora lá pra mãe ainda bem que nós somos servos nós somos gregos então ela também tinha um orgulho pela Grécia ela escolhe a Grécia então eu acho que tem isso da condição humana de nós escolhermos eu tô aqui querendo falar de psicanálise você quer falar de mitologia então nós vamos virar aqui porque cada um tem o seu bril o seu desejo de na verdade poder realizar algo e a realização é o que nos torna de alguma forma fortes tem uma frase linda que ele diz também que a razão o Aquiles fala a razão é maior que a força então vá lá e tente alguma coisa pela razão e aí ele consegue não ela não vai conseguir então eu acho isso que é da natureza humana o desejo de pertencimento então pra ela ser grega é pertencer a algo que ela tem orgulho do qual eles tem orgulho então eu acho que nós vivemos também de outras formas lutando pelos nossos continentes seja Grécia seja Troia seja o que for a gente se apaixona pela nossa identidade a gente vai construindo a nossa identidade através de um narcisismo que não precisa ser patológico ele também pode ser um narcisismo saudável da gente poder amar aquilo que é nosso falar com valor com condições isso também nos dá uma sensação de de eu de construção eu estava pensando um pouco aquela atualidade eu também não sou muito conhecedora da mitologia mas a simbologia eu acho que é muito muito rica e a questão foi falada que hoje a gente não esquecia a palavra que a gente não mata mais os filhos mas simbolicamente sim a gente sacrifica então quantas mães estou pensando em mães assim que fazem os filhos serem aquilo que elas desejam então você também vai sacrificar você também vai acabando com a vida daquele filho para que ele seja aquilo que você deseja não que ele possa ser o que ele quer que você tenha essa autonomia nessa força para que ele seja o que ele quer ser então eu estou tentando até trazer um pouquinho isso que a gente vive hoje porque eu em alguns momentos do filme eu vou me perdendo um pouco dessa vai tendo a trama e eu vou pensando nossa mas isso está tão distante do que a gente vive hoje mas se você for pensar simbolicamente não claro então quantos pais também que não assumem os filhos não conseguem amá-los também alguns pais que não assumem e se separam e que também alguns filhos que buscam ter esse amor que se sacrificam também para serem aceitos então eu fui pensando um pouco também nessa simbolicamente o que vai acontecendo hoje na atualidade com as famílias com os filhos que não é tão visível tão trágico assim mas que acontece eu acho de alguma coisa que acontece não é só na atualidade eu fiquei me lembrando também enquanto você falava de outras culturas de outros tempos como o primogênito também era sacrificado como geralmente o primeiro filho tinha que ficar com uma carga pesada de cuidar da família ou de assumir determinadas funções no lugar do pai isso eu acho que é uma coisa que vem transgeracionalmente não é e talvez hoje como você está trazendo a gente tenha uma capacidade até de discutir um pouco sobre isso ainda bem quando a gente vai para a análise quando a gente consegue pensar um pouco nos afetos nas emoções na necessidade da construção da individualidade de alguma maneira eu ouvi dizer que a gente pode interpretar a Efigênia como aquela que assumiu o próprio desejo mas era só um desejo dela ela estava assumindo o desejo dela de fato ou também ela já não estava ali vivendo dentro de toda uma condição que como vocês falaram não tinha saída onde ela pôde ver avaliar o externo interno não tem saída então eu acho que trabalhar com a individualidade é uma conquista sim contemporânea eu acho que poder acreditar que um filho tem o direito de ser e que ele pode dar certo através daquilo que ele escolha eu acho que isso é contemporâneo mas essa pressão sobre os filhos ela é muito histórica eu acho que ela vem ao longo do tempo e aí vem a outra questão da psicanálise que é o inconsciente que nós não somos também dominados só pela consciência mas pelo inconsciente enquanto quando você menos vê você está repetindo a história dos seus pais mesmo que eles não tenham te usado para isso vamos supor então nós somos formados desses elementos que a gente tem desde pequeno modelo referência a introjeção de pai e mãe que são figuras muito fortes dentro da gente é uma frase que às vezes a gente fala que pode lembrar cuidar do filho como a mãe nos cuidou enfim também tem coisas boas por aí acho que essa é uma questão muito bom sabe doutora que eu acho que dentro desse sem saída que a gente está acho que a grande sacada é a forma né porque se ela esperhasse se tivesse que levar a lamarra seria uma coisa mas ela escolheu então já que eu tenho aqui eu vou do jeito que eu quero acho que essa é a grande sacada dessa tragédia porque ela escolhe eu falo então eu tenho que ir gente eu vou mas ela fala ela morrer como herói também como heroína ela escolhe ela escolhe ela escolhe mas como heroína ela vai escolher ela vai morrer ela também tem narcisismo ela também ela vai morrer como uma qualquer ela vai morrer como heroína ela faz a escolha isso é a grande sacada dessa tragédia se ela esperhasse se tivesse que pegar a lamarra seria uma coisa mas ela indo com as damas de ônibus de portugal já é escolher é uma ótima simbologia para o casamento mesmo ainda mais naquela época as esposas elas casavam não precisavam casar para ser submissa mas elas seriam submissas ao marido então seria uma morte também né então como se o casamento dela com a morte fosse como o casamento de qualquer um ou outra como o marido aqui como a Cle... não sei falar Cleiton 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 falou que ela sempre foi submissa ela nunca gostou na vez dela então é um tipo de morte né claro então eu enxergava o tempo todo essa simbologia quando ela colocou o véu pode ser que seja um casamento como qualquer outro assim eu acho que fica aparente também a disputa de poder e o narcisismo quando ela diz né que ele pode mandar numa nação inteira mas na casa dela tem uma da ela não consegue dizer a verdade né o que me comoveu foi a Ifigênia no final se dar conta que os gregos acreditaram que a morte dela traria vitória e que a vida dela não valia mais que a deles no campo de batalha sim muito lindo é bem lembrado então isso foi o que me comoveu agora todo o restante dela escolher como ia morrer pra mim é só um arranjo mental pra tolerar aquela dor horrível é bem lembrado Mônica muito sensível gente são uns e um é gente gostaria de agradecer a presença de todos Adriana porque a gente aqui promoveu essa discussão a Mônica também obrigada não temos diminuição a fazer parte dessa ocupação então gostaria de lembrar do nosso próximo encontro que vai ser edição especial de aniversário de dois anos dia 20 de junho vai ser no Marvel Watch vai ser um encontro musical a gente vai a gente vai vai ter voz do Vinícius de Moraes a gente vai fazer uma análise depois das obras do Vinícius de Moraes então todo mundo convidado as meninas da publicidade gostariam de dar algum recadinho ontem tem várias novidades ligam o Facebook acessem o blog agora a gente tem blog também suprimação blog o concor de empresa com prazer ele está lá na página quem curtir a página pode ver o post que tem blog e a gente vai constar as fotos as fotos a gravação de hoje e se a Adriana permitir a análise dela claro então se alguém não pode vir pode ter esse feedback no nosso blog na nossa página não é? 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 não é?